e é ó quem gosta gosta não os amigos pescador ali seu falador lá ó quietinho no canto lá agora mostrar pra vocês como que tá ficando aqui rapaziada ó ó vai dar lembrança ó ali onde vai pescar ó ó onde vai pescar os amigos pescador ali ó serra negra ó ali com nós hoje e aqui ó é o nosso tá o churrasqueiro Vitão aqui ó menino nato ó Gabriel Miguel olha aí o Gabriel a cerveja já subiu já Miguel ó Otávio Josué ó acampamento aqui ó ó hoje não é daqui rapaziada ó ó Piracaia o rio tá baixo então comandando a churrasqueira ó que maravilha em não tem dinheiro que pague em ó ó que coisa boa ó Josué Josué só tá engordando hoje não é pega Josué você não pegou a noite passada hoje eu vou pegar hoje você vai ver só hoje não é pega um saco de cupim na água ó o Vitão tá parecendo um roceiro ó Otávio tá ali tá meio brabo hoje Otávio ó tô nada tô nada ó o acampamento monstro pescador ali ó aquele fala ó tá vendo aquele lá que tá vindo na pontinha do rio lá misericórdia que ele fala hein ainda bem que ele tá longe ó tá em Tertila ele tava falando mais do que não sei o que é o Xanchã filha ó Xanchã arrumei o apelido para você Xanchã ó Xanchã é aquele passarinho que berra pra caramba mesmo ó Vitão tá parecendo um roceiro ó xaféozão churrasqueira o Vitão falar para você não tem para ninguém o Otávio tá ali ó já tomou toda só até trançando ó meu Deus do céu pescaria é isso não tem dinheiro que pague ó tá bom tá bom que tá bom quanto ele veio de lá pra cá Vitão tô comendo calma filho pisando alto ó ó ó ó ó ó o filhote de Xanchã ali ó ó ó o filhote de Xanchã aqui ó fala mais do que o Homem da Cobra ó ó tá quietinha agora, não gostou mas é isso gente, ó, pescaria piracaia, paredão os amigos aí os vizinhos, né, vizinho ó lá, ó lá, ó lá, já pegou um não, vou mostrar pra vocês, pera aí ó, a minha ceva deu sorte mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui mostra aí, mostra aí, ó ah, vai falar que não pega ó, pescador aqui de Serra Negra ó, outro pescador ali, ó nato pois eu vou, vim aí que eu vou pescar, vou pegar também mais tarde mais tarde cadê o Xanxan? Xanxan tá quietinho foi pescar ficou quieto ó, o outro, ó, ó, não vai cair aí dentro da água, hein pelo amor de Deus, hein ó, meu Deus do céu ó, aqui é bom demais, piracaia, tem uma galera lá do outro lado acampando lá, ó, acampando tá vendo lá? tudo família acampando lá e, piracaia, acampamento Josué tá ali, ó, trouxe a criançada pra pescar, né, Josué? faz dois dias já, né? faz dois dias que eu tô aí dois dias que tá aqui cadê o Xanxan? O Xanxan tá quieto agora ó, lá, ele tá quietinho deixa eu ver o que o Xanxan tá aprontando aqui o que que você tá aprontando aí? tirando filé deixa eu ver, mostra aí tá tirando filé com a mão, Xanxan quando você vai pôr esse filé? não, é pra pegar traíra pescador, vim, vai ele tá quietinho, por que ele ficou quietinho? até agora eu tava falando mais do que o homem da cobra tá concentrado lá, tá concentrado ó, vamos pegar peixe hoje ou não? vamos, vamos será que vai mesmo, Miguel? vai, vai porra, Miguel, esqueceu o violão, Miguel hoje que dava, rapaz, né? olha, vai rachar no violão o Vitão tá até engraçado aqui, chapéuzão, vai ser no roceiro, ó fazendeiro na beira de piracaya, né? porra, olha o time aí, ó chama, filho vai é, na senhora da bota, né? os caras mais equipados aqui, ó ó, da manhada aqui, ó, os caras mais equipados, ó os caras com medo mesmo, ó até com medo da onça coisou tudo mas tá bom, galera agora a gente vai pescar que vai escurecer vamos ver se a gente pega vou tomar umas cachaça sentada lá na pontinha da pedra, ó olha lá, ó mas é isso galera, vamos pescar? vamos ah, o Vitão roceiro aqui virou cozinheiro hoje, ó bagaça mas é isso só que eu rompo aqui, né, senhora?